Cê tá doido, grisada. Tom de mancha. O tiozinho ali tá montando o alternador no lugar, velho. O alternador meu tava ruim. Tava carregando só 22. E ele tem que carregar no mínimo 27, 28 por aí. Pra tá carregando bem. Então o alternador não tava carregando direito as baterias. Aí o cabelo não pegava. E agora ele vai bom. Vale. E tudo certo. Cê tá doido. Cara, eu acho que vai liberar minha carreta só amanhã. Olha isso. O poeirão lá do... Do liberamento. Tem que achar saci. Só é o lanterninho também. É difícil achar só o lanterninho. Cê tá doido. Tem que ir. Não aguardo. Não é fácil. Será que vai dar boa? Não vai dar boa. Tá? Não vai dar boa. Eu torcer pra carregar, né? Aí se carregar as baterias, os guritão feitos. Ele tava dizendo, não, retentor. Trocar esse retentor. Cê tá doido. O ferreiro dele aqui tá charutinho. Eu os piores chamo ele de espingarda. Não entendi. Foi a nada mais. Aí como o caminhão não tava pegando, daí nós viemos junto. Aí quando desligar o caminhão, ele fazia pegar. Fazia uma transferência, uma chupeta. Chupeta, cê tá doido. Ei, bicuda. Bicuda, vem. Algulho aqui pra fazer pegar. Chama que é um guri. Tava só o regulador que tava quebrado. Aí por isso que não tava carregando. Ele só trocou o reguladorzinho ali e falou ver se vai dar boa. Se Deus quiser vai dar boa. Aí os guri vai ficar zero de bateria. Cê tá doido. Chama. Aí ó, pra vocês verem, ó. O ponteirinho lá da bateria já subiu lá. Antes ele ficava no meio ali, pulver meio, quase já, né? Tinha vez que subia um pouquinho. Mas agora tá carregando certinho. Cê tá doido. Agora com duas baterias de 180, que nem tão essas vinhas aqui. Com o alternador carregando 100%. Cê tá doido, cê tá doido. Cê tá doido, cê. Pode ser cheio. O bateriador é de 180 ali, olha. Com o alternador, a piadinha ali, pode deixar o seu o dia todo correndo ali. Tem hora não importa a bateria. Cê tá doido. Que não tem coisa pior do que o cara ficar empenhado com bateria. Meu Deus do céu. Tu é doido, mano. Meu balão tá na água. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar só? Tem que pegar. Tá. Vou pegar o dinheiro aqui. E essa viagem eu gastei, hein? Queria dar aquele vazamento de óleo ali, só de óleo de motor, que foi uns 2 mil reais. Antes de gastar 2 mil reais, do que trancar o motor, tem que gastar uns 90 mil, né? Ih, bicuda, né? Sabe, cê doido, essa bicuda? Vai. Vai. E aí E aí a mulher tá estragada de novo aí eu vou de carona Esse brotinho você tá doido Era dezoito, já foi três, tem que ir. Comprar a organização deles. Tem que ser por esse celular que eu tô gravando, porque esse aqui tem... Mil reais cada um. Esse aqui não, tem que ser. Olha a brisada, a nota aíada que eu falei que fez já. Olha a brisada, a nota aíada que eu falei, ó. Tem umas que estão até perdendo já o... Isso aqui é mil reais. Nem sei o que é isso aqui. Quando o cara deixa muito tempo, as notinhas na carteira, ela vai sumindo, ó. Cê tá doido. Isso aqui é outro, ó, mais mil e trezentos e oitenta e três. Isso aqui é o do conserto lá do... Ah, não, isso aqui é um galão de óleo. E então, um galão de óleo. Esse aqui é do conserto, lá do... Do cabeçote do filtro. É esse quinhentos e sessenta. Isso ali já foi mil e sessenta. Que eu paguei. Na verdade, tudo é assinativo que eu paguei. Cê tá doido. Isso aqui é uma abastecida a quatro mil... Duzentos e noventa e cinco. Que eu paguei também. Eu tenho que fazer tudo a... Somar tudo certinho, ver tudo certinho de onde é que é, de onde é que foi. Isso aqui é óleo de motor, ó. Não, dize, cinquenta litros que eu botei. Pra chegar lá no... No posto. Isso aqui, o que que é? Galão de óleo também, ó, quatrocentos e sessenta. Cê tá doido. Cê tá doido. Só mais que óleo. É uma dor de cabeça. Que medo. Aqui ó, mais um... Galão de 3D de óleo. Oitenta pila. Só de óleo aqui vai ter um dois pontos de óleo. Aqui ó, mais um galão de óleo. De quatro litros, cento e dez pila. Aqui ó, o que que é aqui? Tem coisa que eu nem lembro, tá? Não, tá desfocado. Esse aqui ó, o que que é isso aqui, ó? Dizentos e trinta. Aí, isso aqui é do escape do armeio. Então, é... Quebrado sem fone. Aqui ó, mais um três litros de óleo. Aqui o que que é? Vinte, sempre cinco. Mais óleo. E aqui agora, no alternador. Trezentos e quinhentos. Cê tá doido. Cês acham que é fácil, hein? O cara botar tudo aí na ponta do lápis. Chega no final do mês, ó. Soba bem pouco pro caminhão. Fazendo as manutençãozinhas. Aí, se tá bom. Somando tudo aqui, agora já é. Tchau! Tchau! Próximo dia